Nossa, 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 nossa tropa é o mantém 1-4-1, resistência, disciplina nós tem Humildade é a nossa essência Tome é nó sem limite, na pista é fuga no escana Dentro é tudo morro, pique, nós só cai a bala Deixa ele vir no jato de novo, de novo E ele vai passar pro fogo, do rito, do som é nó louco Pronto, pro caô, piz, tola de a jada, cá, é ri de tambor E o menor dunguinha, deixa a saudade eterna O pelezinho do arca, faz falta na favela Os moradores já tão cientes, nunca mais meleca Os criatudo baqueando, boca vende a vera E tá tudo monitorado, sabe como é Blindado leva a desaforo, imagina a perna Formamos cinturão no alto, GT de bipera Zona oeste, nós é o terror, pode vir quem quiser Mas cuta se tu vinha, palmeado lá de beco Onde entra é visto, e os cria larga logo o dedo Entram em desespero do relice, somos pesadelo Liberdade, pros amigos preços, saudade Dos que morreram, cocão, zero, um correiro Deixa ele vir no jardim novo, de novo Pra pegar nó na selva é osso, é osso Cinco anos de jardim novo, oprimição acabou Tá light até o mercadão, tá mó pra morador Deixa ele vir no jardim novo, de novo Eles vão passar sufoco, sufoco No reduto só menos a louco, pronto O carro, pinc Tola de ajada, K, R de tambor Cinco anos de jardim novo, mané Nó tá na pista daquele jeitão Vambora, merícia nunca mais Tranquilidade, morador Prime só acabou Saudade do Pérezim, saudade do Dunguinha Do Remy, Remy, liberdade pros amigos que se encontram lá, hein Senhor, nós Nossa, 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 nossa Nossa tropa é o mantém Um, quatro, um, resistência Disciplina nós tem Humildade é a nossa essência Tome a nó sem limite Na pista é fuga nos cana Dentro é tudo, morrer o pique Nós cerca é a balacana Deixa ele vir no jardim novo, de novo Eles vão passar sufoco, sufoco O Reduto só o menor, louco, pronto O carro, pinc Tola de ajada, K, R de tambor E o menor do Dunguinha, deixa a saudade eterna O Pelezinho do AK faz falta na favela Os moradores já tão cientes, nunca mais meleca Os criatudo baqueando, boca vende a vera E tá tudo monitorado, sabe como é Blindado leva a desaforo, imagina a pé Formamos o cinturão no alto, GT de bipé Zona oeste, nós é o terror, pode vir quem quiser Mas curta se tu vim é Palmeado, laje e beco Onde entra é visto e os cria larga logo o dedo Entram em desespero do relice Somos pesadelo, liberdade Pros amigos, preços, saudade Dos que morreram, cocão, zero, um, correiro Deixa eles vim no jardim novo, de novo Pra pegar nó na selva é osso, é osso Cinco anos de jardim novo, o prime só acabou Tá light até o mercadão, tá mó pra morador Deixa eles vim no jardim novo, de novo Eles vão passar sufoco, sufoco No reduto só menos, ó louco, pronto O carro, pinc Tola de ajada, K, R de tambor Cinco anos de jardim novo, mané Nós tá na pista daquele jeitão Vambora, milícia, nunca mais Tranquilidade, morador O prime só acabou Saudade do Perazinho, saudade do Dunguia Do Remy Remy Vem dar do trame, se encontra lá, hein Sem neurose